Olha, os estudantes estão fazendo história no estado de São Paulo com o movimento de ocupação das escolas que aumenta a cada dia. Mas os casos de violência policial contra os jovens continuam aparecendo. Estudantes da Zona Leste se organizaram ontem para ocupar a escola Mozart Tavares de Lima, mas foram surpreendidos pela polícia. Como já é comum, a polícia chega de forma violenta e age com truculência. Um policial deu um soco em um rapaz. O seu jornal recebeu o vídeo que mostra a cena. Acompanhe. Um grupo de jovens está reunido em frente à escola quando uma viatura de polícia chega ao local. Observe este garoto de muletom verde caminhando sozinho pela calçada. Um policial vai em direção a ele e dá um soco na barriga do menino. Depois o jovem é levado pelo braço em direção à viatura e passa mal. Nesta outra imagem, mais de perto, é possível ver o policial apontando a arma para o garoto. Ele deu um soco na barriga dele, né? É um soco na barriga do moleque. Outras viaturas chegam até a escola. Assustados, os jovens saem correndo. Essa outra viatura joga o carro em cima de um grupo que assistia ao espetáculo promovido pela polícia. Três policiais invadiram a escola. Agora os estudantes dizem que estão se organizando para tentar novamente ocupar a escola estadual Mozart Tavares de Lima. O governo Geraldo Alckmin está colecionando insatisfeitos com sua gestão, principalmente na educação. Hoje, entidades e movimentos sociais se uniram aos estudantes e foram às ruas para protestar contra o projeto de reorganização de escolas públicas. Acompanhe a reportagem de Jô Miag. Geraldo Alckmin é inimigo! Essa escola abre presidência! Na luta contra a reorganização escolar imposta pelo governo Geraldo Alckmin, estudantes e movimentos sociais fizeram manifestação pela Avenida Paulista. Vamos gritar bem alto para o governador escutar! Não estamos satisfeitos com a reorganização das escolas! Vamos gritar bem alto! Geraldo Alckmin é inimigo! A luta dos estudantes secundaristas ocupando as mais de 200 escolas que estão sendo ocupadas nesse momento vai até o governo do estado de São Paulo retroceder e dizer que não vai ter o fechamento de nenhuma escola e nem a reorganização desse modelo que eles estão colocando para a gente. A gente só sai das escolas quando o governador Alckmin e o Hermann, secretário de educação, colocar em todas as letras que ele não irá fechar nenhuma escola e que a reorganização não irá acontecer sem jala. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Os estudantes receberam o apoio da Frente Povo Sem Medo, composta por diversos movimentos sociais. Eles acham importante toda a sociedade se engajar na luta por uma educação de qualidade. Nós entendemos que a luta que os estudantes estão travando agora, ocupando as escolas, é uma luta importante para o país, importante para o estado de São Paulo. E para isso é importante que o estado dialogue e ache uma solução que seja uma solução que vise uma educação de qualidade e a opinião dos estudantes. Obrigado. 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 Obrigado.